O Bambu tá gremendo, o Bambu tá gremendo, o Bambu tá gremendo O Bambu tá gremendo, o Bambu Johnny Spray não tem medo do perigo, Johnny Spray tá quebrado a opinião Johnny Spray ficou envergonhado, Johnny Spray quebrou o violão Johnny Spray Johnny Spray Johnny Spray Johnny Spray Johnny Spray não tem medo do perigo, Johnny Spray só quer dar opinião Johnny Spray ficou envergonhado, Johnny Spray quebrou o violão Johnny Spray Johnny Spray Johnny Spray Gare Johnny Spray!